Ixi meu, fizeram um enxame, aqui é aquelas abelhinhas de cabelo Olha, não pode ver um molho de cabelo não, que elas estão grudando, mesmo que chiclete, né, em cabelo, olha Olha Eita, mas rapaz, essa daqui tá só o oco O que as abelhas já comeram por dentro, né Essa planta aqui é uma benção mesmo Tem bastante, mas se a pessoa não tirar, acontece isso, né Olha ela ali, a abelhinha O que é isso? 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 Caminhão! Oi Filma nas abelhinhas, meu filho, comendo a fruta por dentro Olha como é bonito Chegando, agora não tem mais nenhuma carnezinha não, como o povo chama lá dentro Tá só o caroço e a casca, virou um enxu, né Das bichinhas, ó Que maravilha Aí, ó A graviolazinha Show, né E aí E aí E aí